salve galerinha todo mundo tranquilo bom continua com a nossa aula de arduino né vamos hoje instalar a ideia pra gente poder programar basicamente não mexer com o arduino em si hoje ainda tá então não tem nenhum experimento ainda a não ser que a gente vai testar o nosso teste para saber se a ideia instalou se a ideia está funcionando se vai reconhecer a plaquinha e etc e tal ou seja vou fazer um ledzinho piscar um que tem na própria placa inclusive não vamos ligar nada nela ainda só pra gente saber se a interface funciona nessa ideia funciona perdão porque daí pra frente a gente já pode começar a trabalhar de boa com ele então vou entrar no site do arduino.cc independentemente se você comprou essa verdinha original se você comprou uma diferenciada na china vamos dizer assim né como disse a minha é uma tal de elegu 1r3 então não é a original do arduino ela é preta a qualquer forma nós vamos ver aqui em software download tá essa online tool eu nunca usei eu não sei como é que funciona mas basicamente é diz eu acho que é ela né online enfim aqui embaixo nosso caso aqui como estamos no Linux vou baixar então o Linux 64 bits vejam não é o Linux ARM tá o ARM você vai usar para arquitetura ARM por exemplo o Raspberry Pi e etc e tal beleza então vou baixar aqui Linux 64 eu já baixei aqui baixado então eu tenho aquele zipado eu descompactei né no meu caso devem aqui botão direito extrair aqui e essa pastinha aqui certo então eu vou abrir o terminal eu vou até essa pasta só pode apertar o F4 se você estiver usando o KDE aqui eu não sei se o Gnome vai ter essa mesma função mas eu imagino que deve estar parecido e nós vamos bom se você estiver em qualquer lugar navega até essa pasta cd download cd não sei o que vai chegando até essa pasta aqui e nós temos aqui esse arquivo aqui ó install.sh tá vendo então nós só vamos simplesmente sudo nano opa perdão sudo ponto barra install sh e vai dar um enter obviamente eu não vou fazer isso porque eu já tenho ele instalado tá estou mostrando para vocês como é que é ou nós também podemos sudo apt 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 get install menos y arduino e ele já tem só assim mesmo arduino tá olha só eu não sei se vocês podem estar por exemplo com seu repositório mas enfim se o repositório tiver funcionando aí é só isso aí ele não fez nada porque ele já está instalado na mais nova versão correto então beleza vamos lá o Linux está instalado assim de simples assim de fácil sem problema algum correto e para o Windows como é que nós fazemos isso se eu estiver aqui no Windows vou entrar no site também quando você entrar aqui em download tem um detalhe também eu quero... ah tá aqui embaixo se for o Windows 7 você vai vir aqui baixar tá e instalar, é um instadorzinho comum como o meu caso aqui é o Windows 10 eu não vou instalar por aqui ele vai falar que você tem aqui na App Store então você pode vir aqui em... Microsoft Store e aqui dentro você pode pesquisar por arduino assim de simples ela vai estar aqui e você pode só vir aqui e clicar em instalar e ele vai instalar tá eu não vou instalar aqui também porque isso é uma máquina virtual na minha máquina real já tem por isso que inclusive não tem nem e-mail aqui para baixar isso é gritar é e também eu não vou usar essa máquina virtual para fazer isso só estou mostrando para vocês como se faz tá beleza já tem instalado né que eu vou fazer aqui agora é deixa eu desligar aqui nós vamos ligar então a interface do arduino no computador USB e vamos programar então eu vou abrir aqui o programinha dele primeiro para a gente fazer algumas algumas ah... mostrar algumas coisas alguma coisa né algumas considerações primeira coisa é nós podemos vir aqui em file, examples, basics e vamos abrir o blink para começar tá o blink ele só vai piscar eu já vou explicar o código para vocês e aqui em tools nós temos algumas coisinhas como por exemplo o board tá você tem que selecionar arduino uno aí agora nós conectamos o cabo na USB beleza o outro lado do cabo, deixa eu tirar o mouse da frente pra gente nós vamos ligar aqui nessa USB tipo B tá é isso aqui ó também serve para alimentação só que é né esse tipo de barrel aqui é diferenciar tem que ter essa fonte específica eu tinha quando vivia no Brasil eu só não trouxe elas pra cá mas não é difícil 5 volts também tá galera se não me engano 5 volts depois eu olho para vocês se é só 5 volts mesmo e vou colocar na tela na edição só para quem não viu ela de perto ainda isso aqui é o watchmail 328p beleza aqui são as nossas portinhas né de cá e de cá então aqui por exemplo eu vou ter as minhas portas digitais aqui eu vou ter minhas portas analógicas e aqui eu tenho algumas coisas como nesse caso da minha tem um tem né o um rótulo aqui pra gente ver o que que é se o celular resolver focar porque agora ele não quer focar ele emburrou bom telefone emburrou comigo não quer focar mas tá aí tá a gente tem então a nossa saída de 3.3 volts 5 volts nós temos um VIN né que é para alimentação e algumas outras coisinhas por enquanto ainda não importam tá e nós temos dois ground aí também no meio que são esses dois quadradinhos e tem esse ground no meio confie em mim se a câmera focar vocês iam ver bom agora aqui eu vou então conectar ele aqui nossa senhora conectado está viu que aqui ele acendeu a luz de que tá ligado isso aqui é o tal do led que eu falei para vocês que nós íamos trabalhar né que nós íamos fazer ele piscar correto então vamos lá agora que ele ligou nós vamos voltar aqui em tools e serial port para a gente saber se ele realmente conectou ele vai aparecer algo aqui vocês viram que antes estava até branco não podia selecionar né e agora apareceu aqui uma uma alguma coisa né então nosso serial port isso para windows e linux é a mesma coisa tá galera é serial port você vai vir aqui selecionar alguns tiver mais de uma placa você pode selecionar qual é a você quer subir mas enfim é tão bom tá selecionado agora nós vamos então olhar nosso código aí é para a gente poder entender que que está fazendo e brincar com esse led para testar se bem que o teste já está feito ela está funcionando aqui mas a gente pode subir um programa para ver o Arduino é o seguinte vamos tirar esse tanto de comentário aqui que eu explico para vocês quando a gente vai usar alguma saída do Arduino para a gente facilitar nossa vida a gente pode dar um nome para essa saída por exemplo vocês viram que tem um monte de saída do lado direito digital que no caso nós vamos usar agora certo então o que nós vamos fazer é o seguinte a saída número 13 que está rotulada lá no seu Arduino você vai vir fazer isso aqui ó o int o nome que eu quero que é led é igual a 13 então toda vez que eu trabalhar com led ele vai estar ligado agora a porta 13 do Arduino tá para quem quer um pouco mais além ou quem quer só para o presente saber a porta 13 do Arduino é muito diferente da porta do microcontrolador em si tá existe o mapeamento entre a porta do microcontrolador e a porta do Arduino então tudo que eu falar é porta do Arduino não é do microcontrolador beleza não é do 328P sempre vai ter esse void setup aqui tá ele sempre tem que existir e aqui é onde você vai fazer o setup de algumas coisas do seu sistema também como por exemplo no nosso caso aqui que nós temos é o pin mode o modo desse pino esses pinos do Arduino digital analógico eles podem ser usados como entrada ou saída de dados né in ou out input ou output então no nosso caso eu coloquei aqui o nosso led e coloquei ele como output como saída quer dizer que eu vou controlar se ela vai ficar alta ou baixa e não vou estar lendo se ela está alta ou baixa no caso digital o led aqui eu poderia muito bem trocar para 13 se eu quiser sem problema mas eu vou deixar led para facilitar a minha vida porque se algum dia eu quiser mudar essa porta eu não preciso mudar ela aqui 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 onde mais chegar no programa só preciso mudar aqui em cima qual é a porta e tudo vai estar mais fácil né a beleza o void loop também tem sempre que existir dentro do Arduino tá então o que acontece é opa o que eu fiz quero só apagar os comentários o digital right eu vou simplesmente escrever na porta então eu vou escrever na porta o nosso parâmetro aqui são dois que o primeiro é qual porta e qual parâmetro eu vou escrever nela então o high quer dizer ligado né quer dizer um etc e aqui embaixo a mesma coisa eu fiz digital right low eu tenho um delay esse delay em milissegundos estão mil milissegundos aqui no caso vai dar um segundo tá então o que ele faz ele vai pegar vai escrever essa porta alta vai ligar ela vai esperar um segundo vai desligar ela vai esperar um segundo correto e se vocês não sabem se vocês não repararam aqui é exatamente o que está acontecendo olha a luz está piscando ali a cada um eu acho que não está um segundo tá eu acho que na verdade eu estava com outro sketch aqui dentro deixa eu subir para a gente ver pronto agora sim tá a um segundo beleza então essa porta tá aí é piscando a um segundo vamos dizer assim um segundo ligado um segundo desligado se eu quiser vir aqui então só para a gente fazer um teste né que normalmente vem com esses com esse sketch subido eu vou colocar quinhentos milissegundos para ficar mais rápido que era exatamente o que estava tá então olha a velocidade aí aqui eu tenho que compilar né que chama de verificar então aqui embaixo falou pronto tá compilado para saber se não tem algum erro no programa e depois que eu compilo eu venho aqui e faço um upload para o meu arduino então somente quando o piloto vai para lá é quando termina o piloto que ele começa a rodar o programa tá vendo agora tá rodando em quinhentos milissegundos ele ficou mais rápido correto e se eu vier aqui então agora quiser diminuir mais ainda já vou compilar de novo já vou fazer o upload ó ficou mais rápido certo então eu sei que ele tá subindo eu sei que tá comunicando com o computador eu sei que tá funcionando tudo certinho e eu sei que ele tá fazendo o que devia fazer correto que é comunicar subiu meu sketch a minha interface funciona compila sobe o sketch o arduino recebe então tá tudo funcionando desse ponto em diante a gente pode começar a brincar com outros projetos beleza galera então eu fiz esses dois primeiros vídeos para explicar o que que é como é que funciona o que que essas plaquinhas o segundo para saber como começar a usar ela daqui pra frente agora a gente vai começar a trabalhar já com projetos mais complexos cada vez mais complexos e complexos beleza bom galera espero gostado espero que vocês e até a próxima se você gostou do vídeo se inscreva no canal e ative o sinozinho de notificação não se esqueça de deixar o like ou dislike e se quiser um comentário ou sugestão não se esqueça de verificar nossas redes sociais e também o nosso site onde temos todos os conteúdos disponíveis para download em pdf e se quiser baixar os vídeos temos todos eles disponíveis no library até a próxima galerinha a próxima galerinha